Boa noite, programa quarta dimensão, ética e educação para um novo milênio. É aperfeiçoamento moral, falando de moralidade, já que hoje em dia a moralidade é tão escassa e as pessoas abdicam da moralidade por interesses dos mais variados, dos mais equivocados. A moralidade é um momento, é uma estrada, às vezes sinuosa, que exige do ser humano um comprometimento profundo com a integridade. Integridade nos leva a uma conotação de aperfeiçoamento com o nosso próprio ser. Carregamos em nós, dentro de nós e profundamente em nós, muitos problemas que necessariamente não deveriam existir. Quando nós pretendemos atravessar o curso de um rio, nós construímos uma jangada e fazemos essa jangada de uma forma cuidadosa para que ela não afunde, para que ela possa chegar até outra margem com segurança. Mas quando você chegou até outra margem, não há necessidade nenhuma de carregar essa jangada nas costas, porque ela já teve sua utilidade. E quantos de nós levamos problemas e problemas nas costas, angústias, medos e profundas ansiedades que corroem o nosso ser? Falamos de moralidade não num sentido genérico, num sentido político, social, porque falar de moralidade hoje em dia acabou sendo uma coisa até vilipendiada e deturpada. A moralidade a qual eu me refiro significa integridade do nosso ser com a vida. não corromper, não corromper a vida, não dinamitar os processos do viver como nós fazemos. Isso nos revela não somente o nosso caos interior que nós vivemos também, mas revela uma profunda necessidade de paz, de não viver equivocado e não viver na terra do olho por olho. Há pouco tempo atrás uma pessoa me disse, Jaime, nós vivemos na terra do olho por olho, é cada um por si e quem enxerga melhor é que errei. E eu disse a ele, olha quem vive na terra apenas do olho por olho, todos acabam ficando cegos. Todos, em geral, acabamos numa profunda cegueira, que é o que ocorre na nossa sociedade. Podemos observar tudo, menos a paz. Mas, por outro lado, também, telespectador, aquilo que é bom, aquilo que é construtivo, aquilo que é amoroso, aquilo que é substancial, geralmente não é divulgado. Você pode se dar conta que, neste exato momento, há milhares de pessoas de bem, fazendo o bem na vida, trabalhando em prol do amor, das crianças necessitadas, pessoas extremamente honestas e de princípios. É que, geralmente, na imprensa televisiva, falada, escrita, só se divulga aquilo que é realmente o pior da nossa educação social. Mas você pode ter certeza que, por trás desse caos social que nós vivemos, há muitas pessoas que fazem um trabalho de amor, de profunda religiosidade moral, de profundo aperfeiçoamento. Eu conheço, inclusive, várias pessoas que eu me honro muito de conhecer e que fazem trabalhos assim. Nós citamos, na semana passada, o Hospital Pequeno Príncipe, que faz um trabalho maravilhoso em prol das crianças necessitadas. Nós citamos várias creches, várias instituições filantrópicas em Curitiba que fazem trabalhos maravilhosos. Nós temos uma instituição moral aqui, que é a MORC, Antiga e Mística Ordem Rosa Cruz, que faz um trabalho maravilhoso, que é uma luz, é uma luz indelével no meio de tanta escuridão. E nós temos a graça de ter a MORC aqui em Curitiba. Nós temos o Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, que faz um trabalho maravilhoso aqui na Rua Rocha Pombo. Nós temos a Sociedade Teosófica, aqui no Alto da Quinze, que congrega seres humanos que buscam o amor e a consciência mais elevada da vida. Então, nem tudo está perdido, porque nós estamos acostumados a ver insidiosamente somente a violência. E acabamos perecendo pela violência, porque quando a nossa mente se torna violenta, não há possibilidades de algo exterior a nós fazer esse processo de cura. e falamos de uma mente pacífica, de uma mente ordenada, de uma mente que traga a nós mesmos, que somos os maiores beneficiados, aquela paz que nós não podemos adquirir no mundo exterior de nenhuma forma. atribuímos a paz os mais vários tipos de adjetivos, é conta bancária, são diplomas na parede, enfim, são pessoas às quais nós nos agregamos e dependemos delas e confundimos isso com amor. E a paz não tem nada a ver com isso. A paz que você objetiva, telespectador, ela está muito mais próxima do que você imagina. Está ao teu redor. São pequenos atos de singeleza, pequenos atos de amor, que você pode produzir diariamente. Você pode, você é artífice do teu próprio destino. Você pode mudar o mundo. Não há nada o que mudar na sociedade, nós é que temos que mudar. Porque o reflexo que existe aí fora é um reflexo do que está dentro de nós. Então, na verdade, a operação mais concreta que nós podemos fazer em prol da sociedade, nós melhorarmos a nós mesmos, tornarmos-nos esclarecidos, pacíficos, ordenados. Como eu disse para o meu amigo, na terra do olho por olho, todos acabam ficando cegos. para que você não seja mais um cego, eu ou qualquer outro, é preciso acordar. E por que acordar? Por que é importante acordar? Por que a gente fala aqui no programa tanto em despertar? Porque é uma única forma de se construir uma paz sólida, harmonizada entre os seres. e quando nós achamos que a nossa ideologia, o nosso trabalho tem que ser prioritário, em detrimento da liberdade de todos os seres, nós nos tornamos agressivos, quando achamos que a nossa religião deve ser a única e verdadeira, nós nos tornamos fanáticos, quando achamos que o nosso credo político deve ser melhor do que o outro, nós nos tornamos profundamente obtusos, porque, na verdade, as metas aí estão, os caminhos aí estão, e todos levam para a mesma finalidade, que é congregar os seres numa única vertente, que é seguramente o amor. Se você prestar atenção a isso, telespectador, se você desenvolver esse amor, você se sentirá uno com a vida, porque quem está em paz consigo mesmo já está em paz com o próximo. e a paz tem que ser construída, é um trabalho constante, diário, mas começa conosco mesmo, dentro de nós, não pode começar apenas fora. Podemos resolver os problemas fora, podemos tentar amenizar os problemas, mas é somente a poda de galhos, e nós precisamos chegar às raízes de um homem adoecido, socialmente adoecido, e que precisa curar-se. que seja você, telespectador, que dê este primeiro passo, lá no sentido de uma cura, eu, você e muitos outros, para que façamos, nem que seja a última coisa desta vida, algo em prol significativo deste mundo. só depende de nós. vamos criamos,